O que meu? Cansou já? Vai, sobe. Cansou? Vai nos puleiros, cara. Tá te borrando pra ir nos puleiros. Saiu o vigor no pulador novo, chegou hoje. Amanhã eu vou socar a fruta lá naquele pêndulo. Pra ele comer. Vai lá na água, cara. Prende nos puleiros. Aqui não tem comida, minutinha, velho. Vamos? Aí, ó. Vai na puleira, tá água ali, ó. Vai ter que ter que acostumar, velho. Isso aí, galera. Canal Canto e Fibra do Sul, Vigora Inotrópica. Mais uma novidade aí. Pra preparação física. E, ó, que esse passarinho é preparado, meu. Ele não aguentou 20 minutos aí, ó. Aquele pêndulo eu vou ter que botar mais pro meio amanhã eu vou arrumar ele. Vai no puleiro, filho. Vamos com a galera do canal. Vamos com a galera do canal. Vamos com os primeiros passos juntos. Vai no puleiro. Pra nós terminar o vídeo. Vai lá tomar a tua água. Vamo, meu. Não tá com sede? Aí, ó. Vamo no puleiro. Vamos, rapaz Vamos, rapaz Aí, guri Aí Vigor, acertou o poleiro Aí, Jorginho de Resende Demônio Isso aí, filho Tomou tua água, parabéns Amanhã Tem de novo Prendi nos poleiros, cara Prendi nos poleiros, cara